Ora bem, uma vez disseram-me, limpa as botas quando estão sujas, não usas calções quando está de chuva e a partir desse momento eu percebi que a TVI não gosta muito de opinião pública ou pelo menos a Cristina Ferreira. Faz sentido isto? Não. Por isso é que vamos falar do que se passou no último sábado num programa da TVI. Ora cá estamos. Ao longo dos últimos anos, temos sido brindados com certos momentos na televisão portuguesa que acabaram por nos marcar para sempre. Quem não se lembra da queda do Pedro Brunhosa nos Ídolos, por exemplo. Ou deste que também caiu. Ou a CMTV a ser CMTV também, com Tânia Laranjo perdida de bêbada. Montes de momentos que nos podemos orgulhar de ter na nossa nação e na nossa televisão portuguesa. Muito tenha acontecido, é um facto, e na realidade até fica complicado selecionarmos aquele que nós podemos dizer olha, este é o momento mais caricato da televisão portuguesa. Embora este momento da TVI a filmar mortos em pleno direto no telejornal, seja um oásis num deserto de idiotices que caracterizam a televisão. E é curioso, ter falado da TVI até parece que é de propósito. Porque na semana passada houve choro, choradeira intensa, em direto, em pleno horário nobre. Houve algumas pessoas, opá, pessoas a mais a chorar. Tudo isto num programa que caracteriza a liberdade e a felicidade que é dançar. Por exemplo, vocês olham para este homem e para as lágrimas deste homem e pensam coitado, morreu-lhe alguém e ele soube agora. Estas lágrimas só podem representar uma perda enorme ou algo muito grave que tenha acontecido. Vocês olham para este homem e sentem que ele acabou de ser informado que lhe depenaram o papagaio. E se assim fosse, eu nunca na vida iria pegar neste assunto, como é lógico que eu não sou má pessoa. Mas não, não tem nada a ver nem com o papagaio, nem com a avó que caiu abaixo de umas escadas. Tem a ver com o facto de um amigo dele desistir de um programa, no programa que ele estava a assistir. O choque, o horror. Ah, mas se calhar vai desistir porque tem uma lesão grave e nunca mais vai poder pisar uma pista de dança. Se fosse isso, ainda bem. Ainda bem que ele nunca mais dançasse. Seria, no fundo, uma vitória para quem vê o programa e, no fundo, para ele. Sejamos honestos, o homem a dançar parece um pardal sem asas. Portanto, que informações é que temos até agora? Temos um homem que está a chorar porque um amigo dele vai desistir. Um homem que vai desistir. Não sabemos é bem o porquê. Portanto, vamos mergulhar naquilo que é, para mim, um dos momentos mais bizarros da TVI. Para mim, nos últimos 2 ou 3 anos. Apresente-vos Bernardo Souza. Souza, como é que te sentes hoje? Bem, um bocadinho mais confortável, obviamente ansioso. Também não quero fazer figura. Mas, como todos os concorrentes, a parte dos jogados, estou a dizer, diverso, sorriso, não importa se falhas, nós sabemos que és piloto de rally. É piloto de rally? A profissão que o deixou famoso, visto que foi convidado a entrar no Big Brother Famosos. Programa esse que ganhou. E aí é que o pessoal começou, se calhar, a conhecer. Ganhou o programa. E uma namorada. Namorada essa, que é a Bruna, que namorava com o Felipe Neto. A vida dá muitas voltas. A quem dedicou esta bonita dança? Esta valsa é dedicada à Bruna. De certeza, Bernardo. De certeza que queres dedicar isto à tua futura mulher. Seguimos para a gala, onde um par, onde o par de dançarinos, tanto o Bernardo como a sua companheira, estão preparados para começar a dançar. Mas não sem antes a rainha Cristina Ferreira interromper o programa inteiro, chamá-los a vir à beira dela e fazer um discurso que ninguém pediu. Antes de começarmos esta dança, eu peço ao Bernardo e à Daniela que se juntem aqui a mim, faz favor. Se Bernardo já estava desconfortável, quando Cristina o chamou, ele perdeu tudo. Bom, antes de mais, boa noite a todos. Obrigado sempre pelo vosso apoio. É muito cansável. Mas o programa para mim termina hoje. Sinto que está na hora. E é aqui que todos ficamos a saber que Bernardo vai desistir do programa. Não desiste, sem antes deixar uma bonita mensagem ao mundo, em que resumindo e baralhando as cartas todas, ele diz Nunca desistam dos seus sonhos, dos vossos sonhos. Lutem para que tudo corra bem. E de mensagem para vocês não desistirem daquilo que gostam, daquilo que querem fazer. E independente da idade, do sexo, se gostam, façam as coisas e vão em frente. Eu hoje desisto porque me obrigaram a castar durante este tempo todo. No fundo foi isso que ele disse. Com isto, ficámos sem perceber muito bem o porquê dele ir embora. Mas eu explico. Como já disse há bocado, o rapaz tem a mesma qualidade de dançarino que um tubarão a nadar fora d'água. Como estes programas têm um jurado que percebe de danças, a exceção da Luciana Lancastre, está lá, não sei fazer o quê. Esperados foram dizendo isso ao longo dos programas, a dizer Pá, oh Bernardo, tu és bom a pilotar carros, a pilotar mulheres numa pista de dança, mais belita às quieto. Acabaram por lhe ir dando as piores notas, ou notas baixas, vá. Portanto, a TVI, sendo a TVI e gostando de sugar dinheiro ao telespectador, disse, votem em quem querem que continue. E as pessoas, como gostam muito do Bernardo, foram votando para ele ficar... mal. Mal porquê? Porque acabava por ser injusto para aqueles que saíam. Chegaram a sair pessoas que realmente sabiam dançar e gostavam de lá estar, e ia ficando Bernardo. E a TVI do género, oh, porreiro que eles estão a pagar. Era como se fosse uma luta de gladiadores e as pessoas diziam, e aquele continua, o leão não come, aquele leão vai comer. E se a razão da desistência fosse esta injustiça para quem sabe realmente dançar, seria uma atitude bastante nobre até. Eu até aplaudia de pé se pudesse. No fundo até era, mas no entanto, tudo isto não explica a choradeira que se pairou por aquele estúdio. Até a Cristina Ferreira estava ali com uma lágriminha no canto do olho. Com esta lágrima no canto do olho da Cristina, já sabíamos que não íamos escapar ao discurso de Cristina Talks da Cristina. E ele lá veio, em forma de sermão. Aquilo que foi acontecendo e aquilo que foi sendo dito sobre o Bernardo, a mim envergonha-me. Acabámos nós, a partir desta frase da Cristina, acabámos nós mergulhar no carrossel do moralismo da Cristina Ferreira. Tininha, diz lá o que te vai na alma, por favor. Estamos todos ansiosos por te ouvir até. Semana após semana, aquilo que fizeram foi tirar brilho a uma pessoa. Não, não, Cristina. Ninguém tentou tirar o brilho ao Bernardo. Que o Bernardo, a dançar, brilhava tanto quanto um termoço numa tasca. As pessoas nas redes sociais foram dizendo aquilo que achavam e não estavam a gostar daquilo que estavam a ver e que achavam injusto o homem lá continuar a estar. Ah, então que votassem noutros. Se calhar tentaram, mas havia muita gente a votar no Bernardo, teu amigo. Antes de escreverem alguma coisa nas redes sociais, mas antes mesmo. Antes de escreverem nas redes sociais, mas antes mesmo. Sou um bocado ameaça, não é? Antes de escreverem, pensem antes, senão eu chamo o Manoel Luís Goesta para vos dar um susto. Um bocado óbvio do que é que ela vai dizer a seguir, do Pensem antes, porque o que ela vai dizer são aqueles argumentos típicos do género. Ele tem sentimentos, ele é um humano como aos outros, ele tem família. Não sejam mauzinhos para o Bernardo, que sabe dançar como se tivessem umas barbatanas enfiadas nas mãos e nos pés. Que têm vontades e que a única coisa que cada um de nós deve fazer é dar a mão. O resto guardem para vocês que não interessa nada. Esta frase final do... Como é que tu disseste? O resto guardem para vocês porque não interessa nada. Isso diz muito, diz muito sobre ti. Guardem para vocês. Então, mas agora as pessoas não podem dar a sua opinião. Desde ontem que eu achava que Portugal e o mundo no geral, vivia num mundo em que era possível opinar sobre aquilo que quisessemos. Nomeadamente sobre pessoas que no fundo se estão a expor. Só porque o menino se esforça muito, ninguém pode opinar que ele, apesar de se esforçar, continua a ser uma abécula. As palmas continuam. Parem de lhe bater palmas. Parem de alimentar este monstrinho ideológico. São ideologias de que ninguém pode ser mauzinho para as pessoas nas redes sociais porque, ai, ai, meu Deus, chamaram-me nomes. Ah, Cristina. Mas vão chamar, vão chamar muitos nomes a ti, a mim e a toda a gente, Cristina. Ai, críticas não. Não critiquem as pessoas. És agora que és o quê? És o want agora. É para dar props a toda a gente. Bernardo, tu danças mal como um carneiro, mas és muito esforçado. Isto dizemos aos putos 12 anos quando participam num desporto que não sabem fazer desporto. E vamos lá ver. Amigo, eu, como um excelente investigador que sou, eu fui ver essas mesmas críticas. Eu fui ao Instagram da TV e perceber, pá, o que é que as pessoas andavam a dizer do Bernardo. Posso-vos dizer aqui de fundo de segura. Na generalidade, vá, não foi assinado especial. Aquilo que eu fui vendo foram pessoas a compará-lo. A dançar com uma panela de pressão. Pessoas a dizer que este gajo não merece estar aqui. Outros a dizer que este homem já devia ter saído. O que é perfeitamente legítimo. Mas, ai, que faz dói-dói ao Bernardo, coitadinho que ele fica triste. As pessoas estão-se a cagar, Cristina. Mas agora vais proibir as pessoas de falar só porque, meu Deus, o homem vai ficar triste? Com isto, eu posso afirmar que não há nada assim tão grave. Pelo menos nos comentários não havia nada assim tão grave para motivar uma choradeira em direto. E pior, um discurso da Cristina Ferreira. As pessoas, no fundo, simplesmente só deram a sua opinião. Umas mais agressivas que as outras. Pá, como é lógico, a internet funciona assim. Mas, no entanto, não seria de esperar, imaginem, acontecer, na loucura, opiniões. As pessoas, imaginem, na loucura mesmo, terem opiniões sobre um programa que está a ser público, que é direto e que toda a gente tem acesso. Imaginem as pessoas terem uma opinião de algo que estão a ver. Então, mas porquê que estão a ter opinião? Não têm que ter. Só se for para concordar. Imaginem, se todas as pessoas chegassem ao Instagram da Cristina e dissessem, olha, o Bernardo dança muito bem, sim senhor, se for cego. Podia ser, ao menos estamos a elogiar, mas estamos a dizer, olha, sou ceguinho, também não beijo. Se ele dança mal, o que é que era suposto as pessoas dizerem? Ah, ele dança, ele não dança muito bem, de facto, mas é um rapaz tão esforçadinho, pá. Temos 12 anos, temos 10, não temos. Querem lhe dar uma medalha de presença? Isso ainda é pior. É que, neste caso, estamos perante um homem adulto que se meteu a jeito numa dancetaria. E numa dancetaria, as pessoas gostam de ver pessoas a dançar. Não é ver uma sardinha enlatada. Será, de facto, uma estupidez. A Cristina Ferreira virar-se e dizer que a opinião das pessoas, só porque é negativa, não interessa para nada. Então, mas ela agora é que define o que é que interessa e o que é que não interessa. No programa, se calhar é. Se calhar vive. A Cristina vive numa pequena ditadora dentro do cubículo que é o escritório dela e diz, não, não, que é quem manda sou eu. Opiniões negativas sobre o Bernardo, não, não. É para apagar, por favor. No entanto, neste programa, nem tudo é mau. Este programa deu-nos bons momentos também, como este Alexandre Alencastre. Desculpa, desaparece, amor. Cristina, desculpa. Ou se for uma dúvida. Não, não, não. Pronto, então é assim. Eu vim pegar na bruxa. É como se fosse, fosse em nada. Eu não sei muito bem o que é que é dizer ou sentir sobre o que é que acabámos de ver. Acabámos de ver a Alexandre Alencastre, louca, louca da cabeça, em pleno direto, a querer mostrar vontade de, vamos lá ver, mostrar o carapau daquele lançarino. Mas, neste momento, sei muito bem o que é que é dizer. Sim, sim, a Cristina tem um momento, dentro daquele programa, um magnífico momento da Cristina Ferreira, em que ela muda de roupa com a típica música do... I got the feeling on the summer day when you were gone. I got the feeling on the summer day when you were gone. I don't care. A Cristina está ali a dançar e a fazer assim aqueles momentos que eu vou cá. A Cristina, a dançar, está ao mesmo nível que o Bernardo. O Bernardo é uma sardinha. A Cristina é um bacalhau. Mas nem é sado. E se pensam que este momento aconteceu só uma vez... Não, não. Desenganem-se. Acontece em todos os programas. Todas as pessoas que veem este programa são obrigadas a ver a Cristina Ferreira a mudar uma parte do vestido. Porquê? Porque a Cristina quer. Com isto, pá, a que conclusão é que chegamos? Eu não sei muito bem. Aquilo que eu sinto é que a Cristina Ferreira quer começar a pôr certas regras no mundo em que nos vão dizer o que é que podemos ou não dizer sobre aquela pessoa. Imaginem que ela é muito amiga da Rita Pereira e eu agora não podia dizer que a Rita Pereira é uma matri. Imaginem que eu não podia dizer. Posso dizer, posso. Rita Pereira é das piores atrizes que temos em Portugal. Não, não. Eu vou reformular a Rita Pereira é a pior atriz que já vimos em Portugal. Rita Pereira é das atrizes que mais me irrita em Portugal. A Cristina Ferreira é das melhores apresentadoras que temos em Portugal. Portanto, quer para não me ver a cá engane, também não quero dizer mal interpretado. Posto isto e nesta pequena irritação, acho que chegou a altura de eu vos dizer para verem este vídeo. Este vídeo está muito melhor que este. Na verdade é, é verdade é. E pá, subscrevam o canal. Chegámos aos 10 mil subscritores. Não é fantástico? Agora estamos com 10 mil sentidos e tal. Puxem isso lá para cima, por favor. Que era um prazer. Mas como eu estava a dizer, vejam este vídeo, sigam-me no Instagram e nós vemos no próximo. Até lá, fiquem bem. Joguem muito, estudem muito também. Tenham cuidado. Não vá às vezes a Cristina Ferreira dizer que...